E aí, tubos espectadores, tudo bem? Esse é o episódio número 6 da minha série do Minecraft, CoindustialCraft, Forestry, Buildcraft e um montão de outros mods. Eu tô aqui de volta aqui na minha casa, ainda não tem ninguém no meu servidor, mas eu instalei alguns mods diferentes. Os mods... eu vou mostrar eles... ele tá na lista, que eu não lembro o nome deles direito, mas é... Um mod que adiciona... essas coisas aqui, ele adiciona principalmente steel, que é um item que a gente vai usar pra caramba. Que é esse steel aqui, que a gente faz ele usando barra de ferro, carvão e... e quatro carvões, a gente faz cinco steels disso. E com esse steel a gente pode fazer um monte de coisa. A gente pode inclusive fazer coisas do Iron Chess, eu não sei se foi planejado isso, mas a gente pode. A gente pode fazer, olha, esteiras e fertilizadores e coletadores e um monte de coisas assim. Não sei se vocês já jogaram esse mod, mas eu achei ele interessante, eu coloquei ele aqui na série, beleza? O nome certo eu não lembro, porque é a primeira vez que eu tô jogando com ele, mas... Eu vou colocar na edição e na... e na... no tópico da série, beleza? E aqui fora tá de noite, eu botei uma porta aqui também quando eu tava em off. Aqui fora está de noite. E eu também coloquei um outro mod que, cara, eu só vou falar ele quando vocês verem. Que vai ser nesse episódio mesmo. Eu vou precisar de um... não de uma aranha, ó, tem uma aranha ali no meio, cara. Sério? Deixa aquela aranha ali, ela tá meio perdida, sabe? Eu vou pegar aqui algum... algumas das minhas... Das minhas... dos meus trigos. Aproveitar aqui pra fazer um... algum... algumas... vacas a mais, né? Vamos multiplicar essas vacas, né? Quanto mais der aqui, melhor. Aqui, quem quer... quem quer trigo? Você. Aqui, aquela aranha tá doida pra me pegar, mas ela não consegue mais chegar até mim. Ela tá toda enrolada ali nas vacas. Que bom, fica ali. Agora aqui, quanto mais eu consigo fazer aqui? Deixa eu tentar pular ali no meio e matar aquela aranha. Eu tô cismado com ela. Pronto. Ai, não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia mesmo. Beleza, agora. Acertei. Beleza. Aranha morta, vamos continuar aqui. Vamos tentar alimentar o máximo que a gente puder aqui. E aí a gente já vai multiplicando essas... Essas vacas, né? Beleza. Caramba, quantas vacas que eu tô multiplicando aqui. Beleza, acabou. Agora que a gente já tem um monte de vaca, um monte, um monte, um monte. Eu vou fazer o seguinte. Gente, eu tô cansado, sabe? De ficar minerando na mão. Eu não tô querendo fazer máquinas agora. Eu não acho que tô no nível de fazer máquina. Eu não tenho nem ferro o suficiente. Então eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou apelar pra maldade. Certo, eu vou apelar pra maldade. Vamos lá. Eu vou fazer uma ação maligna. Maligna. E vamos ver o que eu posso fazer aqui de maligno. Eu posso trollar o Prêmio Nobel da Paz. Trollar alguém. Ou ser profissional. Ser profissional maligno? Não sei não, mas... Sabe, eu vou trollar alguém. Vamos trollar alguém. Acabei de trollar alguém. Não sei quem, mas esse alguém foi trollado. Beleza, vamos lá. Eu vou fazer mais uma ação ruim. Perceba que eu tô perdendo níveis quando eu tô fazendo isso. Agora eu tô no nível 6. Eu vou fazer mais uma ação ruim. E eu vou fazer fraudes em seguros. Fraudes em seguros. Beleza. É porque esses sonhos. Beleza. O que mais? Eu vou fazer mais uma ação ruim. Vamos lá. Eu vou manter as sujeiras das trevas. Ou passar gás no rosto de alguém. Beleza. Beleza. Vou fazer mais uma ação ruim. Ok, mais uma. E o que eu vou fazer? Fazer jantar é uma ação ruim? Não, eu não acho. Mas lei indizível da luxúria. Nossa, vamos fazer esse negócio. O que é isso? Nossa. O que é isso, cara? E olha só. Parece que os deuses malignos me deram um presente. Ele me deu um Master Staff. Um Master Staff. O que será que eu posso fazer com isso, cara? Sério, eu não sei. Parece que eu fiz tanta maldade aqui. A hora que eu ganhei um presente. Agora eu não posso fazer mais nada. Tá vendo? Nevermind. Vamos ver aqui fora. O que a gente tem por aqui? Nada, nenhum bicho aqui me esperando. Deixa eu vir aqui em uma área iluminada. Eu vou fazer algumas tochas, né? Por que não? Vamos fazer algumas tochas aqui pra iluminar um pouco mais essa parte. Beleza? Tomara que não tenha um Creeper atrás de mim. Não tem? Beleza? Vamos lá. O que eu posso fazer? Tá. O que eu posso fazer com essa Staff? De repente se eu clicar com o botão direito acontece alguma coisa, né? Vamos ver. Bum! Agora, pessoal. Eu sou um mestre. E eu tenho escravos. Eles são de fato meus escravos. Eu posso até incentivar eles a trabalhar. Beleza. Agora, esse aqui é o mod do Mine... Mine alguma coisa. Beleza? Eu não lembro o nome certinho. Depois eu vou botar na edição. Porque esses são mods que eu estou jogando pela primeira vez. E o que acontece? Eles são de fato meus escravos. Toda vez que eu fizer alguma ação com ele, alguma ordem, eu vou perder muita fome. Não sei se vocês perceberam, mas a minha barra de fome foi lá embaixo só quando eu spawnei eles. Por isso que eu estava com comida pronta aqui. Com esse filé. Bom, agora vamos... Vem cá. Vem cá vocês. Se eu segurar aqui com o botão direito, eu vou ordenar para eles me seguirem. Beleza? E vamos lá. Eu quero entrar na porta, né? Vem. Vem vocês aqui comigo. E... Ok. Eu estou achando que esse espaço está muito pequeno, sabe? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um chão aqui. Essa aqui não vai mais ser a minha entrada da caverna. Não era isso que eu queria fazer. Beleza. Vamos dar um salto aqui para fora. E... Pronto. Que não vai ser mais a parte da minha caverna. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou apertar M aqui. E vou mandar eles fazerem um strip mine. E isso aqui vai fazer com que eles minerem uma areazinha. Mas... Não. Melhor. Eu vou fazer o comando dig. Eu vou fazer um... Um cavamento. Um... Uma escavação. De 3 por 3. Está vendo? Na verdade eu vou aumentar um pouco mais. Mas eu vou botar aqui... Por que não? 10. 10 de distância. E 5 de altura. Não dá para botar mais um? É. Parece que não. Só dá para botar 2. Então tudo bem. E eu vou mandar aqui. Make it so. Agora eles vão cavar todo esse espaço aqui para mim. Está vendo? Essa marcação aqui é onde eles vão cavar. Eu quero que eles cavem isso daqui. Vamos ver. É. Eu acho que é uma boa área. Vai. Vocês. Cavem aí para mim. E pronto. Eu não vou precisar mais ficar cavando. Eles vão cavar tudo para mim. Eles vão fazer isso automaticamente. Na verdade eu acho que eu errei um pouquinho. Porque eles estão cavando mais embaixo. É. Eles cavaram um bloco mais embaixo. Mas tudo bem. Não. Parou. 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 Vem. Vem para cá. Para cá. Parou porque eu fiz errado. Vamos fazer de novo. Isso aqui é mais... Make it. Mas eu quero que ele fique para cima. Assim, né? Assim. Beleza. Agora vocês cavem. Cadê? Vocês não estão escavando. Ah. Agora foi. Beleza. Agora onde vocês estão? O que vocês estão fazendo aí? Vai. Bora. Trabalha. Trabalha. Trabalha meus escravos. Beleza. Eles estão fazendo certo agora. Estão cavando ali em cima. Eles vão fazer a escavação que eu pedi aqui. Beleza. Enquanto eles vão fazendo essa escavação. Deixa eu ver essas... Essas coisas aqui, né? Vocês estão muito barulhentos aí, cara. Não estou gostando de vocês assim, sendo barulhentos. Então eu vou fazer o seguinte. Vou fazer uma área dedicada para eles. Enquanto eles vão escavando. Se bem que... É. Eu estou fazendo aquela casa ali, mas eu quero manter essa aqui para alguma coisa. Então, beleza. Droga. Agora começou uma chuva, né? Ainda bem que aqui não chove nessa parte aqui de cima, mas ali chove. Tá. Olha só. Tem trigo pra caramba para colher. Beleza. Pronto. Problema resolvido. Já vou colher trigo enquanto eles estão fazendo aquela escavação. E vamos ver quantos trigos a gente consegue. De repente dá até para a gente ir para a gente explorar mais uma era e ver se a gente consegue alguma coisa especial naquela era, né? Beleza. Ah, uma coisa é. O Minecraft 1.4.4 saiu. Já... Ele saiu. Para mim hoje e para vocês há alguns dias atrás. Mas ele saiu e eu estou esperando os mods terminarem de atualizar. Alguns mods já saíram... Não, já tinham saído a atualização para o Minecraft 1.4.4 direto. Tipo, até antes do Minecraft 1.4.4 sair, já tinha saído a atualização para eles, mas... Agora... Minecraft saiu e nem todos os mods têm ainda, entendeu? Então, eu estou esperando esses mods que não têm atualizarem para que eu possa atualizar junto. Então, beleza. Essa série vai se estender para lá. Não vou fazer diferente, não. E aqui eu estou ouvindo os escravinhos trabalhando. Esses são os verdadeiros escravinhos, né? Deixa eu aumentar essa plantação aqui um pouco. Vou fazer uma mega plantação aqui de cana. E não vai mais para me faltar cana. Até porque eu preciso de bastante cana aqui para esse mod. Beleza. Aqui dá para estender aqui mais um pouco, né? Como é que eu consegui botar aqui? Eu não sei, né? Mas vou conseguir. Pronto, agora... Agora assim, eu acho que tinha água. Aquela... Aquela terra ali, ela estava meio bugada, sabe? Aqui, beleza. Já estou até trocando de bioma. De tanta cana. Olha só quanta plantação de cana. Agora não me falta mais cana. Beleza. Perfeito. Aqui também. Mais algumas. Quero ver faltar cana agora. Olha só, cara. Sério, sério. Não vai mais me faltar cana. Deixa eu voltar para lá. E... Beleza. Aqui está meu projeto de casa, né? Eu quero que essa casa, ela se tenha uma extensão até lá. E... Ok. Tem... Algumas das minhas árvores aqui. Elas cresceram, mas... Por que essas aqui não cresceram? Será que é porque está embaixo da folha? Bom, pelo que eu saiba, a folha não influencia no crescimento das árvores, né? Mas... Isso indica que eu tenho que botar um pouco mais afastado. Porque eu estou botando isso aqui muito perto, né? Vamos ver como é que estão os escravinhos aqui minerando. E aí, vocês aí. Como é que estão aí dentro? Eita, barulheira de vaca. Cara, vou te contar. Vamos ver. Vocês. Como é que vocês estão aí? Vocês terminaram? Ó, estão terminando agora. Beleza. Vocês agora. Vocês, vocês, vocês. Vem cá. O que vocês estão fazendo aí? Ah, ainda tem aquele lado lá para eles fazerem. Tudo bem. Isso aqui é... Coisa de... Terra. Beleza. Agora vocês aqui, olha. Vocês vão guardar tudo que vocês pegaram... Ali dentro. Vai. Não, não é aqui não. Ali, ó. Ali. Isso. Vai lá. Guardar essas coisas. Beleza. Será que eles guardaram? Não. Por que vocês jogaram tudo no chão? Não, é para guardar aqui, cara. Aqui. Aqui, olha. Aqui. Vai. Ali. Sai da frente, pô. Ali. Ai, caramba. Quase que teve choque no bichinho. Para lá. Não. Ali. 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 Vocês guardaram? Tá. Segundo a instrução que eu recebi na... Na página. Se eu clicasse com o botão direito à distância. Desse jeito que eu fiz. Ele... Eu daria uma ordem para eles guardarem as coisas num baú. Mas parece que não funcionou. Ou eles jogaram tudo em cima de mim. Mas tudo bem. Vamos lá. Deixa eu guardar essas coisas aqui que eles pegaram. Eles pegaram um monte de... Areia. Pedras e pedras e pedras. E terra. E mais o que? Carvões. Interessante. Sementes? Não. Sementes eles não pegaram não. Vocês. Tem alguma coisa aí? Você tem alguma coisa? Me dá. Me dá. Me dá. Me dá. Não. Não tem mais nada. Beleza. Vocês pegaram tudo. Isso. Agora vocês fiquem aqui. Agora aqui. O que eu vou precisar? Vou precisar de algumas madeiras a mais. Então. Agora tem Rubywood. Mas não é Rubywood que eu quero. Quero madeiras normais. Então vocês vêm comigo. Vem. Vem. Me segue. Isso. Vem comigo. Ok. Cadê vocês? Cadê vocês? Eu tô mandando vocês virem. Vem pra cá. E quando eu mandar vocês virem. É pra vocês virem de... A torcida dos escravinhos malditos. Vem por cá. Vem. Pra cá. Pra cá. Vamos fazer o seguinte. Essa parte aqui tá muito ruim pra gente ficar morando, né? Vamos aproveitar aquela parte ali. Vamos fazer alguma coisa ali. Eu quero, escravinhos, que vocês colham essas árvores. Eu não quero ficar mais colhendo a árvore na mão, não. Vai lá. Isso aí. Eu quero que depois que vocês guardem essas coisas todas aqui. Beleza? Muito bom a gente poder dar ordem. Não preciso mais fazer basicamente nada. Só dar ordem. Preciso de escravinhos, mas eles fazem. Beleza. Deixa eu montar aqui um... Mini baú aqui pra mim. E eu vou definir aqui como um ponto de... De destino pra eles, né? Vamos colocar esse baú aqui perto da janela. Pronto. Fazer mais... Mais um. Faço um baú duplo aqui nessa parte. Eu quero que eles guardem as madeiras todas aqui. Aqui. Aqui que vocês vão guardar. Aqui. Aqui. Beleza? Cadê vocês? Ah, parece que um já veio, olha. Beleza. Eles estão funcionando. Tá funcionando. Estou guardando. Cadê os outros? Já colheram tudo, cara? Cadê os outros? Aqui tem... Ah, parece que quando eu chamei eles pararam. Mas tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Vamos repor essas coisas aqui. Isso aqui no lugar. Aqui essa chuva não para, hein? Essa chuva não para. Pronto. Eles só não repõem, né? Mas eles... Eles colhem. Beleza. Agora vamos terminar essa construção, né? Na verdade, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou levar logo a minha cama de lá para cá. E eu já vou definir meu ponto de spawn aqui, né? Porque ficar indo para lá e para cá o tempo todo é cansativo, sabe? Então, beleza. E aqui, né? Tem essas vacas aqui, né? Essas vacas, como é que estão o crescimento delas? Tá cheio de vaca aqui. Nossa. Beleza. Vamos lá. Essa cama não vai mais ficar por aqui. Quero que ela fique lá comigo. Lá vai ser a minha mini vila. Beleza. Uma coisa que eu preciso também é pérola do Ender. É... Porque com a pérola do Ender, eu posso fazer a World Answer. Essa World Answer aqui, ó. Âncora, né? Na verdade. Que agora está em português. Essa âncora sentinela. Essa âncora sentinela, ela funciona melhor do que o ancorador para a gente botar em um lugar só, entendeu? Eu acho que é melhor para a gente fazer essa daqui. E ela não precisa de diamante. A gente só precisa de uma pérola do Ender e o resto das coisas são fáceis de conseguir. Então, beleza. Essa aí... Esse vai ser o ancorador que eu vou escolher para cá. Ok. Agora aqui, esses escravinhos aí parados. Não estou gostando desses escravinhos parados, sabe? Tem que dar um trabalho para eles, sabe? Eles são meus escravos. Então, eles têm que ter um trabalho. Deixa eu só colocar essa cama aqui e já vamos dar um trabalho para eles. Beleza. Aqui vai estar a cama. E droga, eu não posso dormir porque tem que estar de noite. Perfeito. Está chovendo para caramba, eu não posso dormir. Então, já que eu não posso dormir, os escravinhos, vocês... Vem para cá comigo. Vem. Vamos definir uma área aqui para a gente. Vem. Vem aqui. Deixa eu me alimentar aqui. Conforme a gente vai fazendo essas coisas, a gente vai consumindo muita coisa. A gente vai consumindo muita energia. Uma boa área para a gente fazer uma mina aqui. Sabe onde seria? Talvez... Talvez aqui na frente, né? Eu posso ter esse espaço de distância. E aqui vai ser minha mina. Minha próxima mina. Então, aqui nessa parte, eu quero que vocês façam um mineshaft. E esse mineshaft vai ser daqui, olha. Daqui para baixo. Beleza? Então, trabalhe. Agora. Vai lá. Trabalhe. E trabalhe rápido. Bora. Vocês estão demorando muito. Vai. Mais rápido. Quero isso rápido. Vai. 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 Agora. Agora. Isso é maneiro. Beleza. Vocês devem ter percebido que isso aqui faz um raio. Quando a gente clica com o botão esquerdo, várias vezes, droga. Não, 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 não. Não mandei vocês pararem. Não mandei vocês pararem. Volta para fazer isso. Volta a fazer esse negócio. Beleza. Volta. Quero que vocês fazendo isso. Vai lá. Até lá embaixo. Vocês estão fazendo besteira. Não era para fazer isso. Ah, é. Quando você aperta com o botão esquerdo, você... Tem chance de jogar um raio. Entendeu? Olha. Como esse aqui, olha. Só que esse raio... Saiba que ele não é gratuito. Quando você joga esse raio, você consome só a barra de fome aqui embaixo, olha. Toda vez que cai o raio, você consome energia. Vocês não precisam se preocupar que esses escravinhos não morrem. E olha só. Eles largaram esse bloco aqui. Pronto. Eles... Esses escravinhos não morrem. Eles vão... Coletar esses itens. Eles têm inventário interno. Então, eles vão coletar tudo que eles coletarem aqui, né? Tudo que eles pegarem. E a gente faz o que a gente quiser com esses itens. Beleza. Vou... Olha aqui. Tu pode aproveitar que tá ficando de noite e dormir pra passar essa chuva e essa noite, né? Cadê minha cama? Beleza. E... Beleza. Beleza. Melhor assim. Caramba, a chuva não parou, não? Para, chuva. Para. Para agora. Ah, agora sim. Bem melhor. Vamos lá. Agora aqui eu queria fazer o seguinte. Eu quero muito proteger essa vila. Não sei nem se ainda tem mais gente morando nessa vila de tanto tempo que eu fiquei. Vamos ver. Aqui tem algum narigudo por aqui? Não. Cadê? Narigudo aqui? Que o problema é que os... Os mobs, eles vão destruindo, né? Eles vão matando todos os narigudos, cara. Olha, tem um narigudo ali. Beleza. Beleza. Tem um narigudo aqui. Mais algum por aqui? Ah, não. Nossa, será que todos os narigudos morreram? Só sobrou um. Nossa, que triste. A vila acabou, cara. Olha, só vejo portas quebradas. Aqui. Não, aqui tem uma porta inteira, mas nada de narigudo. Cadê os narigudos? Cara, eu tô achando que só sobrou um narigudo aqui. Olha, nenhum narigudo aqui. Aqui, isso tem uma porta. E sem narigudo. Caramba. Tá, então vamos fazer o seguinte. Nesse ponto, eles já devem estar pegando bastante ferro. Eu quero fazer uma proteção pra eles. Vou fazer um golem, né? Poxa, é isso que eu não concordo dos zumbis ficarem matando os narigudos. Os narigudos morrem e não nasce outro. Olha. A vila ficou abandonada aqui. Sem narigudo. Que pena. É, tá bom. Vamos lá. Vamos ver quantos de ferro a gente tem ainda. E como é que tá o trabalho deles aqui. Se eles estão trabalhando, se eles estão... Como é que ele tá? Olha só, tá lá embaixo já. Olha só. Inclusive tem um zumbi ali. Vamos pegar esses itens deles logo. E zumbi, sai daqui, zumbi. Caramba, ele conseguiu me acertar. Beleza. Aqui. Como é que está vocês? Isso aí. Trabalha. Trabalha rápido. Vocês estão demorando muito. Vai. Trabalha. 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 Isso aí. Mais rápido. Beleza. Vamos ver o que eles têm. Você tem o que aí pra me dar? Você tem um monte de pedra. Que bom. Você me encheu de pedra, cara. Vou te contar. Você. Aí na pedra. Você. Também. Você. Olha só. Uma mina abandonada aqui. Muito provavelmente. Tá. Péssima ideia pegar as coisas e as coisas ficarem no chão, né? Deixa eu jogar essas pedras pra cá e pegar esses itens verdes. Beleza. Aqui tem uma mina abandonada. O que que é isso? Estão? Estão. Parece diamante até vendo de longe. Mas beleza. A gente acabou de achar uma mina abandonada. Aqui tem mais coisa também. Vai. Vocês estão muito devagar. Vai. Quero descer. Beleza. Olha. Ferro aqui. Hum. Eu acho que nesse ponto já é uma boa ideia de começar a desenvolver um pouco a parte da indústria, né? Isso aí. Vamos trabalhando. Vocês já sabem pra onde levar os itens, né? Isso aí. Fica aí em cima. Então. Beleza. Eu acho que eu vou começar a desenvolver a parte da indústria. Aquela ali onde eu tô botando minha... Aquelas madeiras vão ser minha casa. Eu só não decidi ainda se elas vão ser de madeira até o final mesmo ou se eu vou trocar depois. Mas por enquanto, madeira porque é uma coisa fácil de conseguir. Então. Beleza. Aqui vai ser a estrutura básica da minha casa. Eu quero que aqui tenha uma porta. Não. Uma área. Tá vendo? Aqui vai ser uma recepção. Beleza. E aqui vai ser uma outra área aqui que vai ser dividida. Eu quero que aqui não seja assim tão pequeno, né? Como tá sendo agora. Quero que isso aqui venha um pouco mais pra cá. Pra que eu tenha um espaço aqui. Por exemplo... Aqui eu quero que tenha um corredor. E aqui vai ter esse micro espaço que eu posso colocar, por exemplo, fornalhas e etc. E... Ou de repente eu posso fazer isso aqui em vários andares, né? Acho que fica melhor. É, eu vou fazer isso aqui em vários andares. Então, aqui, na verdade, vai ter a minha entrada. Vou botar a entrada mais aqui perto da porta. E aqui vai ter uma sala. Não. Aqui vai ter um micro corredor, na verdade. E nesse canto aqui vai ser meu quarto. Beleza? E aqui nessa parte vai ter um corredor de porta dupla. E aqui a gente vai colocar escadas. Beleza. Aqui, como eu disse, vai ser meu quarto. Então, a cama ela não vai estar mais aqui. Mas eu não vou tirar ela agora. Porque, inclusive, tá cheio de... Não, acabou de passar. A gente tá no meio do dia. É, a gente tá no meio do dia. Não vale a pena a gente tirar a cama dali pra colocar aqui. Porque senão a gente não vai conseguir dormir. Agora eu tenho que definir a área dos baús. A área dos baús... Eu acho que é interessante que eu coloque aqui logo aqui, né? Na entrada. Assim, os escravinhos vão vir pra cá. Eles não vão ficar andando pela casa toda. Eles já vão vir aqui e vão deixar os baús. Se bem que aqui não é um lugar seguro. Porque aqui pode vir, sei lá, gente e pegar. Lembrando que eu estou em um servidor. Apesar de ser um servidor que só tem eu por enquanto. Eu estou em um servidor. Então, beleza. Eu vou fazer aqui algumas escadas. E parece que os escravinhos estão vindo aqui. E guardando as coisas que eles pegaram, olha. Beleza? Olha só, eles pegaram ferro. Interessante. Ferro e mais o que? Ferro e mais algumas coisas. Beleza. Vocês fizeram um bom trabalho fazendo aquela coisa até lá embaixo. Gostei. Gostei do trabalho de vocês. Agora vocês podem ficar aqui descansando. Olha, fica aqui. Beleza? Isso aí. Fica aí. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar... Quero que aqui seja a minha entrada. Beleza? Então, aqui vai ter um piso. E aqui a gente vai ter a escada pro segundo andar. Não sei o que eu vou colocar ainda no segundo andar. Mas eu quero ter um segundo andar. Entendeu? Aqui eu posso subir até aqui. E aqui eu posso ter uma divisão. Por exemplo, aqui eu coloco um chãozinho. Pra que eu possa pisar. Aqui eu posso estender a minha área. De repente, né? E o que eu posso colocar aqui? Eu não sei. Porque talvez eu possa colocar assim, ó. E aqui eu não sei o que eu faço com essa parte. Bom, como ela vai estar meio atampada. Eu posso fazer isso daqui. E estendo essa parte pra cá. Aí aqui ela vai ter uma extensão até aqui. Beleza? E eu posso colocar coisas aqui embaixo. Olha, por exemplo, assim. Perfeito. Agora eu tenho um espacinho aqui pra colocar coisas. Aqui vai estar tampado também. Vai ser uma parede. Aqui vai ser uma porta. E acabaram minhas madeiras? Sério? Acabaram minhas madeiras? Não. Não vou ficar sem madeira. Vocês, comigo. Vem comigo. Isso aí. Isso aí. Tô gostando de ver. Eu quero que vocês peguem essas madeiras. Aqui, tá vendo só? Vocês? O que vocês estão demorando de chegar? Aqui, vocês estão vendo isso aqui? Estão vendo? Pega. Isso aí. Adorei isso. Beleza. Deixa eu ver se eu tenho mais madeira aqui por enquanto. É, tem um pouquinho só, mas não serve não. Beleza. Eu vou fazer tudo de madeira escura por enquanto. Depois eu troco. Se bem que eu tenho essas madeiras de pinheiros aqui. Então, pronto. Beleza. Aqui vai ter a minha área. Aqui vai ter uma parede. E esse aqui, esse corredor, eu não sei o que eu faço ainda. Mas, por enquanto, vai ser um corredor. Aqui também vai ter uma porta. Na verdade, acho que seria melhor deixar essa... É, aqui vai ter uma porta dupla, na verdade. É, isso mesmo. Beleza. Porta dupla aqui. Mas o que... Acho que é melhor eu botar logo aquela porta dali também, né? Aí evito que bichos entrem aqui quando eu não quero. O único bicho que vai poder entrar por enquanto é zumbi, mas tudo bem. Aqui vai ter a minha porta. Boa. E ali vai ter a porta dupla. Logo, eu vou precisar de algumas portas. Aqui. Assim. Aqui vai ter uma porta dupla. Uma aqui. E uma aqui. Eu só quero que ela funcione automaticamente, né? Pra não ter que ficar abrindo a porta e subir. Mas, ok. Aqui também vai ter paredes. Que ela faz parte da estrutura. Eu só não quero que isso aqui fique assim, né? Cadê meu machado, né? Pronto. Ih, não. Volta pra cá. Volta pra cá que não tem outro jeito de pegar. Eu tenho que tomar muito cuidado com essa varinha aqui. Porque eu não sei como recuperar ela caso eu morra e perca ela, entendeu? Então, ela é uma coisa de muito cuidado. Ok. Agora aqui em cima. Aqui vai ter a parte do segundo lado. Vocês já pararam, cara? Como assim vocês já pararam? Vocês estão fazendo o que aí? Ei. Vocês estão fazendo o que aí? O que que tem aqui dentro? Hum, vocês pegaram só 34 madeiras de pinheiro. Não gostei. Vem. Vem comigo. Vocês comigo. Isso. Ah, não, não, não. Pra você também. Eu quero que vocês... Plantem. Funciona? Não sei. Eu acho que não. E o que tem que plantar, pelo visto. Então, beleza. Não tem problema. Vou plantar aqui por enquanto. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma mega área aqui. Eu vou fazer muitas plantações assim. Beleza? Aí, conforme for crescendo, eu posso... Eles podem ir colhendo. Não vai ser eu que vou colher. Vou mandar os escravinhos colherem. Melhor do que ficar colhendo tudo à mão, né? Concorda? Beleza. Você pode botar essas duas também, misturando. Se bem que ainda tem mais aqui, olha. Beleza. Aí, eu vou encher isso aqui. Aqui vai ter mudas pra caramba. Mas eu vou... Olha os cravinhos caindo lá embaixo. Ainda bem que eles não morrem. Né? Vocês? Não morrem. Beleza. Deixa isso aí crescendo. Enquanto isso... Se bem que eles... Eu preciso de mais madeira, sabe? Já sei. Eu vou pegar esses ossos aqui, que eu não vou ter uso por enquanto. Eu vou crescer esses ossos e vou mandar os escravinhos ficarem pegando. Beleza? Caramba. Droga. Fiquei dentro da árvore. Péssimo isso. Beleza. Aqui cresce. Cresce. Cresce aqui também. Ih, não quer crescer, olha. Tá embaixo da árvore. Pelo visto, não vai crescer. Ué. Ok. Agora eu fiquei travado aqui dentro. Eu jurava que essas folhas não eram pra interferir no crescimento das árvores. Mas parece que tá interferindo, olha. Inclusive eu tô perdendo. Toda vez que eu tento crescer uma que não dá. Não tem problema não, então. Vamos crescer essa daqui, que essa aqui dá. Mas qual que dá? Essa daqui? Não, não sei. Cara, agora eu fiquei cismado com isso. Vai, escravinho, vocês pegam isso aí. Isso aí. Enquanto vocês vão pegando, eu vou colhendo essas mudas aqui que não deram certo. E vou montar isso aqui de uma forma melhor depois. Ok. Tudo isso aqui comigo. Acho então que a melhor forma de eu plantar isso aqui seria eu dando espaço, né. Eu coloco uma aqui, por exemplo. Aí depois mais três. Um, dois, três espaço. Depois um, dois, três aqui. Poxa, mas assim é chato de ficar plantando, sabe. Depois um, dois, três. E depois aqui de novo. E depois aqui. Ainda tem essas coisas aqui pra atrapalhar. Beleza, eu vou sair plantando por aí. É melhor. Melhor do que ficar contando. E depois eles vão colher tudo direto mesmo. Já tá até ficando de noite. Bom, é uma boa hora então pra gente definir o spawn point mais uma vez, né. E evitar que os zumbis matem o último dos narigudos. Coitado. Beleza, então vamos definir o spawn point. E, ok. Vamos lá. Essa cama, ela vai sair daqui. E vai passar a ficar aqui no meu quarto. Aqui, talvez aqui nesse canto. Beleza. Vamos dormir. Pra passar essa noite, né. E, beleza. Aqui vai ser meu quarto, né. Que vai ter esse zigue-zaguezinho pra gente sair. E, ok. Eu vou crescer essas mudas aqui porque eu preciso dessas árvores. E, escravinho, escravinho, comigo. Vem, me segue. Beleza. Olha lá. Isso cresce. Isso cresce. Isso aqui cresce também. Beleza, assim funciona. Aqui também. Agora sim eu vou ficar com árvore. Aqui. Aqui. Aqui tá... É droga, eu cliquei errado. Aqui. Droga, perdi. Aqui. Mais aonde? Aqui. 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 Isso aí. Crescendo. Cresce. Droga, que ele não pegou. Ok, agora você escolhe. Eu plantei, agora você escolhe. Vai lá. Enquanto isso eu vou ter que comer pra caramba. Porque esses comandos, eles consomem muita energia, tá vendo? Beleza. Ainda mais que eu só ando correndo pra lá e pra cá. E que vai consumir energia mesmo. Mas beleza. Aqui vai ter a minha estrutura da minha casa. Aqui vai ter a minha porta, né? Até aqui. Aqui. Aqui também vai ter uma coisa. Droga, esse aqui não era pra ficar aqui. Vou trocar. E beleza. Aqui, eu vindo pra cá. Assim, assim, assim. E aqui. Pronto. Acho que eu posso aproveitar logo e fazer... Olha só. Agora já tem madeiras, mas não ainda o quanto que eu queria. Eu quero mais madeiras, hein? Não, eles pegaram bastante. Olha aqui, cara. Ainda tem madeira aqui pra pegar. Pega essas madeiras. Ih, eu vou te contar. Não consegue nem pegar as madeiras direito. Beleza. É bem que eles podiam pegar essas mudas também, né? Eu preferia que eles pegassem as mudas. Mas eles não querem pegar. Então deixa eu espalhando algumas por aqui. E conforme elas forem crescendo, eu vou pegando. Ok. Ou vou pegando, não. Eu mando eles pegarem. Melhor ainda. Pronto. Beleza. Agora não vai faltar árvore pra mim. E, né? Conforme eu vou andando, eu vou pegando mais. Beleza. Vou deixar eu mandar eles ficarem aqui esperando. Certo. Agora aqui eu vou fazer o seguinte. Ah, deixa eu fazer as portas logo. Na verdade, eu vou fazer porta e placa de pressão. Porque aqui vão ter placa de pressão. Aqui vai ter uma e aqui vai ter outra. Além disso, eu preciso de mais madeiras. Cadê? Meus escravinhos pegaram bastantes madeiras pra mim. Isso é bom. Eu preciso de portas. E portas. Preciso de uma, duas. Acho que duas, né? Só duas por enquanto. E uma, duas. Três, quatro. Cinco, seis. Sete, oito. Placa de pressão. Beleza. Essa porta, ela vai entrar aqui. Desse lado que eu prefiro. Aqui vai ter outra porta. Aqui vai ter placa de pressão. Droga, não era pra jogar no chão. Volta. Aqui. Aqui também. E aqui, aqui. E aqui, aqui. Sobraram duas, na verdade. Essa aqui eu posso botar aqui. Pronto. Eu não preciso mais ficar abrindo porta pra ir pra lá. Aqui vai ter essas placas de pressão aqui. Que vão abrir a porta pra mim. E mais o que que eu posso fazer? Bom, aqui eu vou definir esse espaço aqui, né? Já que esse aqui é uma área definida. Eu preciso subir isso um pouco mais, cara. O que que eu posso fazer? Talvez se eu colocar algumas escadas aqui, fica legal. Eu subo mais um pouco, sabe? Aqui, por exemplo, vai ter escadas. Vindo pra cá. Três escadas. Hum, não sei. É, pode ser. E aqui vai ficar o teto. E o teto fica, basicamente, do mesmo chão que aquele, né? É, pode ser. Então, vamos fazer assim. Aqui vai estar o meu segundo andar. Que eu não sei o que que eu vou botar aqui ainda, mas eu vou ter ele. Que eu quero fazer um, quase, basicamente, um prédio, né? De altura. Então, beleza. Eu vou ir colocando esses blocos aqui e depois eu volto. Ok, né? Tô aqui botando blocos. Quero mostrar o progresso pra vocês. Eu terminei de colocar aqui essa primeira parte. Tem esse bloco aqui errado. Então, eu fiz um piso aqui em cima. Agora eu vou fazer as paredes. Uma coisa que eu não gostei aqui, que eu vou mudar muito provavelmente, é que quando a gente desce, olha... A escada tá bem em cima da porta. Então, a gente tem que vir nesse canto aqui pra poder abrir a porta. Porque tá meio escuro. Ou seja, tem risco de nascer bichos por aqui enquanto isso. Mas, beleza. O que que é que isso aqui tá aceso? Ah, aquele bugzinho que tem da luz passando através das escadas. Mas, tudo bem. Depois eu resolvi isso. Tá vendo só? Eu achei isso aqui muito colado. Então, agora eu vou colocar aqui essa parte da parede. E eu vou definir a minha área. Eu não sei o que que eu vou botar aqui ainda. Mas, é que vai ter alguma coisa. Bom, eu tô pensando aqui. Tá ficando de noite já? Tá, tá anoitecendo. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui, o que que acontece? Enquanto eu tô aqui construindo, eu tô pensando, cara, o que que meus escravos tá fazendo? Não é? Eu, como dono de escravos, o que que vocês tão fazendo aí? Tão fazendo nada, né? Você tem alguma coisa segurando aí? Eu já defini o baú pra vocês, né? Vocês não tem que tá segurando nada. Vocês tem que colocar tudo que vocês pegarem dentro desse baú. Bom, eu não quero que vocês fiquem parados. Então, vocês vêm comigo aqui. Vem. Isso aí, vem comigo. Olha só, morcego. O morcego, beleza. Boa, pessoal. O que que eu vou fazer? Antes de ir lá, vou pegar minha torta de abóbora. Vocês vão entender por que que eu fiz essa torta de abóbora. Bom, o que que acontece? Vocês fiquem aqui, escravos. Morcego, morcego. Se eu... Olha só, eles gostam... Vocês não sabem se vocês sabem. Mas, morcego gosta de torta de abóbora. Então, eu vou chamar ele pra cá, olha. Eu vou bater com essa torta de abóbora no chão. Assim. E ele vai ficar interessado em mim, tá vendo? Ele vai ficar vindo aqui pra saber o que que é isso, tá vendo? Ó, só de bater ele vem, ó. Olha lá, tá vendo? Bem legal. Agora, eu vou tentar clicar com o botão direito nele pra tentar tamar ele. Beleza? Ih, o que que aconteceu? Aqui, 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 aqui. Vem. Beleza. E agora, eu tenho um morcego, pessoal. Beleza aqui, olha. Sério, eu tenho um morcego. Ele tá com o nome Vlad. Esse é o nome inicial. Parece o nome de vampiro, né? Mas, ele vai ficar me seguindo agora como se fosse um lobo, tá vendo? Tá, agora eu não sei porque ele resolveu ficar pra lá, mas... Bom, agora que ele veio pra mim, pro meu inventário, eu posso ter visão noturna. Toda vez que ele estiver no meu inventário e eu tiver com ele selecionado, ou... É, quando estiver na minha mão, assim, eu selecionar ele, eu vou ter visão noturna. Bom pra quando estiver de noite. Beleza? E não é esse o plano por enquanto. Deixa eu entrar aqui pra... Passar essa noite, né? E, ok. Agora, o que que vai acontecer? Eu vou definir um nome pra ele. Eu não sei, tava com a sensação que ele tava tentando atacar meus escravinhos, sabe? Mas, beleza. Eu vou clicar com o botão direito aqui, com ele na minha mão, e vou definir um nome pra ele. Qual será o nome que eu posso dar pra um morcego? Eu vou chamar ele de... De... Não sei porquê, mas eu vou chamar ele de... Valmir. Beleza. Ele tá level 0 agora, tá vendo? Ele é um pet bat, level 0. Não tem nenhuma experiência, e ele precisa de 25 pontos de experiência pra subir pro próximo nível. Ele tem 16 de vida, e tem 1 de poder de ataque. Sim, ele ataca. Beleza? Agora eu vou pegar aqui o Valmir, né? E apertar Q pra soltar ele no ar. Beleza? Pronto. Agora ele vai ficar aqui voando. Tô com a sensação que ele quer atacar os... Olha só, cara. Ele tá tentando atacar os escravinhos, cara. Não sei porquê. Olha, tá aqui tentando. E tá atacando, atacando, atacando. Beleza. Uma coisa que vocês têm que saber é que vocês têm que ter sempre espaço no inventário. Porque caso ele for sumir, ele vai ir pro seu inventário. Se você não tiver espaço no inventário, ele vai fugir. Entendeu? Então, tome cuidado com isso. Vamos chamar aqui os escravinhos. Vem. Beleza? Ele tá tentando atacar os escravinhos. Não entendi porquê, mas beleza. Vamos lá. Eu quero que eles façam uma coisa aqui enquanto eu estiver construindo a minha casa lá em cima. O escravinho acabou de dar um salto mortífero, né? Acho que foi o morcego que ajudou, né? Beleza. O morcego acabou de voltar pro meu inventário. Mas beleza. E eu vou fazer o seguinte aqui. Cara, vocês não vão ficar de bobeira aqui, não. O que que isso já é muito? Pensei que fosse. Eu quero que vocês... Vocês façam strip mining pra cá. Beleza? Você vai fazer um strip mining nessa direção. Beleza? Agora, o outro aqui. Eu vou dar um espacinho de distância. Eu tô ouvindo o som que tem de sino. Eu tô com a sensação que tem algum cristal por aqui. Beleza. Eu vou dar um espacinho aqui de distância. De um, dois, três, quatro. Quatro de distância. Beleza. Quatro de distância acho que vai servir. Deixa eu quebrar essas coisas aqui do caminho. Poxa, só tem essa picareta? Parece que sim. Então, um, dois, três, quatro. Beleza. E eu quero que o outro aqui também faça um strip mining nessa direção. Ele já vai pegar isso aqui pra mim. E aqui. Quanto é que eu dei? Um, dois, três, quatro. Distância. Um, dois, três, quatro aqui também. Aqui. Um, dois, três, quatro. E aqui nessa parte. Eu quero que mais um deles faça strip mining. Beleza? Você, strip mining. Pra cá. Cadê o outro? Ah, já tá lá. Beleza. E você aí que tá sobrando aí. Você tá parado. Você vai vir pra cá também. Só que dessa vez você vai fazer aqui. Você vai fazer nesse lado de cá. É, faz assim. Eu não sei como é que eu vou fazer não, cara. Tá, vamos mandar fazer um túnelzinho pra cá. E pronto. Melhor. Aqui. Droga. Quebrou minha picareta. Tá bom. Então você faz aqui embaixo mesmo. Vai. Um strip mining aqui pra lá. Pronto. Agora esses cravinhos vão ficar trabalhando enquanto isso. É, ó. Eles já vão pegar aqui os minérios. Já vão levar o que eles pegarem lá pra cima depois. Assim que eles ficarem cheios. Enquanto isso eu vou construindo minha casa. E deixa eu subir aqui. Olha só. Cheio de minérios por aqui. Mas beleza. Deixa eles coletando ali. Depois a gente pega o que eles... A gente vê o que eles pegaram. Ok. Olha só como é que é pro fundo isso. Beleza. Tem uma galinha por aqui ainda. Eu tenho que fazer uma proteção pra isso aqui. Pra ele... A gente não cair lá embaixo quando a gente estiver correndo, né. E... Beleza. Deixa eu liberar aqui o morcego pra ele ficar livre, né. Espero que ele não tente atacar os bichinhos lá embaixo de novo, né. Os escravinhos. Uma coisa é... Toda vez que o Valmir tenta se cansar... Ele vai pousar em algum lugar em cima. Tá vendo? Ele tá agora... Querendo fazer o que aí? Valmir, vem pra cá. O que você quer fazer? Será que ele tá querendo atacar lá embaixo? Eu não entendi. Tá. Agora ele tá aí voando. Depois ele vai... Vai pra algum lugar. Beleza. Eu vou continuar aqui construindo. Aqui em cima... Falta colocar essas paredes. E depois eu vou colocar um esquema de janelas aqui. E beleza. Olha o Valmir aqui. Beleza. Eu tenho que fazer uma área pra ele também, né. Ok. Aqui eu vou fazer só essa partezinha. Eu já vou fazer um teto aqui. Eu vou fazer um segundo andar só. Não vou fazer muitos, muitos andares não. Só dois andares. E... Beleza. Agora aqui vai ter meu teto por enquanto. É. Eu vou fazer só uma... Uma área aqui escura. Pera aí, Valmir. O Valmir veio passando assim bem na hora que eu tava... Na hora que eu tava colocando. Na verdade, acho que é melhor colocar lá por cima. Então, vou dar um salto pra cá. E vamos ir colocando por aqui. Enquanto isso, meus escravinhos estão lá coletando minério pra mim, né. Não vou precisar ficar mineirando tudo na mão. Eles já vão fazer strip mining lá pra mim. Na verdade, esse aqui não tá dando certo. Talvez seja melhor assim. Pronto. Beleza. Então, eu vou ir colocando aqui e depois eu volto. Bom, terminei. Tava colocando aqui e fiquei sem madeira, né. Eu peguei uma arvorezinha aqui agora. Mas, sabe. Eu acho que é uma boa hora pra que eu faça fazer mais uma coisa aqui. Olha só um escravinho aqui aparecendo. O que ele trouxe pra cá? Droga. Não era isso que eu queria fazer. O que ele trouxe pra cá? Ele trouxe redstone. Olha só. Beleza. Tá chegando os minérios. Um monte de lápis lazuli. Você vai voltar pra lá não? Vocês terminaram? É isso? Vocês pegaram e pararam? Olha só um monte de secos descansando ali. Bom, deixa eles chegando aqui enquanto eles vão chegando. Porque eu não quero dividir a função. Porque se eu tentar dar ordem diferente, ele não vai funcionar, sabe. O que tá lá embaixo, ele vai parar de fazer o que tava fazendo. É. Vou continuar aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou aproveitar que tem linha em algum lugar. Aqui, olha. Eu tenho seis linhas. E eu vou fazer um arco pra mim. Eu não vou esperar drop de um esqueleto não. Beleza. Então. Esse arco. Beleza. Vai ser meu arco. E vou precisar de mais uma coisa pra fazer o que eu quero de verdade. Eu não quero fazer só flechas. Inclusive, minhas flechas estão todas por lá, né. Tá. Eu vou lá pegar as flechas. Olha. Enquanto isso. Olha aqui. Ah, tá. Que susto. Cadê o outro escravinho? Tá. Eu não vou ficar esperando ele não, cara. Se bem que ele deve estar demorando porque ele tá pegando alguma coisa. Deixa eles aí. E. Beleza. Eu vou pegar lá minhas flechas. E tem um Creeper doido aqui. Não! Caramba! Olha o Creeper. O morcego, ele não ataca Creeper. Beleza? Porque Creeper é perigoso demais pra ele atacar. Então. Somente a gente pode matar os Creepers. E tava... O Creeper tava lá dentro, cara. Naquela área preta que os escravinhos botaram. Não! 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 Droga! Explodiu em cima do Valmir ainda. Caramba. Que droga. Fiz melhor que eu pus aqui pra ele não explodir. Mas mesmo assim explodiu. Tá bom. Deixa eu consertar esse estrago que ele fez aqui. Pra não ficar esse buraco de Creeper. E... Beleza. Tá bom. Aqui eu vou fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver se tem algum bicho mais ainda. Será? Não. Beleza. Deixa eu pegar minhas flechas. Na verdade eu vou precisar disso daqui. Uma pena. E um graveto. E com isso daqui... Na verdade... É. Com isso daqui eu vou fazer o seguinte. Vou botar a minha pena aqui. O meu graveto aqui. E um negócio desse daqui. Isso aqui é aquilo que a gente faz corda. Eu vou fazer um Hope Arrow. Beleza? Eu vou fazer mais alguns desses, né? Porque é bom que a gente tenha alguns extras. Beleza? Deixa eu pegar essas penas que eu tenho. E com isso aqui eu vou fazer alguns Hope Arrows. Beleza. Eu vou ter três Hope Arrows. E... Cadê aquelas flechas que eu tinha? Eu sei que eu tinha flecha em algum lugar que eu comprei. Ah. Beleza. Aqui em cima. Ok. E com essas flechas aqui agora eu tenho o seguinte. Quando eu botar o arco na minha mão. Aqui. Assim que eu achar meu arco. Beleza? Colocando o arco na mão. Vai aparecer ali no canto. A opção de flecha que eu posso escolher. Que eu posso usar. Agora eu tenho duas flechas para usar. Eu tenho... Essas flechas normais. Que eu tenho 36 delas. E se eu apertar o ponto. Ou a vírgula. A gente vai alternar entre o tipo de flecha. Tá vendo? Eu posso alternar entre a flecha normal. E entre a flecha de corda. E o que eu posso fazer com essa flecha de corda? Que susto. Olha só. O moncego quase ficou sem espaço no meu inventário. Quase que eu perdi ele. Nossa. Cuidado. Sempre tem um espaço no inventário. Eu tenho que ter atenção a isso agora. Se eu quiser subir, por exemplo, em cima dessa árvore. Eu não preciso... Ou melhor. Em cima dessa daqui. Eu não preciso ficar tentando jogar corda. Eu posso simplesmente jogar... Não. Isso aqui é uma flecha normal. Eu vou apertar a ponta aqui. Pronto. Agora eu vou jogar um hop arrow ali. E... Tá. Isso aqui foi uma flecha normal. Pronto. Agora vai ser uma flecha de arco. E... Beleza. Agora... Eu consegui jogar num lugar... Impossível. Beleza. Mas tudo bem. A gente pode recuperar essa flecha simplesmente pegando aqui. Pronto. E na verdade eu não recupero toda não. Ela desmonta. Tá. Essa eu não esperava. Mas beleza. Eu pensei que a gente fosse recuperar ela na íntegra. Sabe? Mas não é assim não. Ok. Não tem problema. Se bem que ela... Ah não. Ela desmonta mesmo. Olha. Acabou de vir a outra aqui. Mas tudo bem. Agora eu vou tentar de novo acertar ali em cima. Aqui. Vou botar Hopi Arrow. Tem um zumbi vindo. Vou tentar ser rápido. Ah. Não. Consegui errar. Beleza. Sai daqui zumbi. Isso. Sai daqui. E vocês escravinhos. Já que vocês estão prontos aí. Colhem essas árvores. Beleza. E deixa eu dormir para passar a noite. Antes que comece a vir zumbi em cima do último narigudo que sobrou. E pessoal. Como esse episódio está ficando longo. No próximo episódio eu continuo aqui na construção. Das minhas casas aqui no meu servidor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram por favor. Clique em gostei. Se for nos favoritos. Compartilhe. Se ainda não se inscreveu. Se inscreva. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho